Bom, eu tô aqui com a Sandra da Cabelo Mais e se você quer alongar ou dar volume nos cabelos, eles têm um método de Mega Hair maravilhoso, que não usa cola e é indicado pelos dermatologistas, né Sandra? Com certeza! Usado também por dermatologistas. Hoje em dia, para aplicar o Mega Hair, temos que preservar o seu cabelo. Na Cabelo Mais, você encontra o ponto japonês. Delicado, não quebra nem danifica o seu cabelo. Como vocês podem observar, não existe tranças, nós, nem cola. O cabelo é transpassado pelas linhas para formar uma base. Nesta base, é aplicada a faixa de Mega Hair, sem o uso de cola. Este é o segredo. Lembrando que Mega Hair não é só para alongamento capilar. Convida as mulheres de cabelos curtos que querem volume, para conhecer nosso método que é usado e indicado por dermatologistas. Que legal, né? Olha, vocês viram todo o processo. Vocês têm aquelas faixas de tic-tac, que é o aplique, né? Com certeza, mas conhecido como aplique, a faixa de Mega Hair de tic-tac, você tira e coloca a hora que desejar. Indicado para festas de final de ano, Natal, Ano Novo, casamento, 15 anos e formatura. Olha só a praticidade. Agora, para eu marcar uma consulta, uma avaliação personalizada, eu preciso marcar horário? Com certeza, só trabalhamos com hora marcada, a avaliação é gratuita. Você liga agora para o 5132577370, marque o seu horário e venha nos conhecer. É isso aí, a gente está aqui no endereço, qual é? Atrás do Barra Shopping, no Crystal Shop, Avenida Icaraí, 780, Loja 111. Então aproveita, mesmo que você estiver vendo esse comercial de madrugada, liga que seu telefone fica registrado, né Sandra? Com certeza, em horário comercial entraremos em contato. Cabelo Mais.